Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A03 Core é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 211 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A30s é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Na parte da frente, o A03 Core tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A30s, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A03 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A30s traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03 Core foi lançado com sistema Android 11 versão Go e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A30s veio com Android 9 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A03 Core tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Exponsível até mais 1 TB. Do outro lado, o A30s conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A03 Core são um design texturizado de boa pegada e o sistema otimizado com mais espaço livre. E os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o A03 Core pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A30s pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.